E aí pessoal, beleza? Vamos para essa atividade aqui, para essa semana da criança, Caça Palavras. Você vai entrar naquele link que eu deixei na descrição, aqui da Escola Games. Vem aqui, jogar, escolha um tema, aí você vai escolher todos os temas, passeio, todos os temas, iniciar e vamos embora. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai puxar para achar as palavras. Olha só, carro. Então eu vou clicar aqui no começo e vou puxar até finalizar toda a palavra. Beleza? Eu vou tentar dar uma errada aqui, puxando a mais para ver o que ele faz. Ok? Lâmpada, vamos ver. Onde está a lâmpada? Bom, já chegou o fim logo de cara aqui, então eu vou puxar esse golfinho até mais aqui. Vamos ver o que ele faz com a palavra. Aí, ó, simplesmente ele apaga tudo. O fim, beleza? Lâmpada. Aqui está. Aqui a selina. Cada um de uma cor, para não confundir. As palavras não vão ser as mesmas. Eu escolhi agora há pouco. Todos os temas também foram outras palavras. Ok? Cadê? Barco. Ou bala. Ou trem. Cadê? É, deixa eu botar um pouco agora aqui. Ah, não. Achei aqui. Aí, chegou o trem. Agora, o barco. Acho que vai demorar um pouco mais, né? Bala, já achei também. Aí, pode ser na diagonal também. Agora, cadê o barco? Vou procurar pela letra B. Um B aqui. Mais nada. De A por perto. Outro B aqui. E eu achei o barco. Aí. Finalizei escasso palavras aqui. Beleza? Se você quiser jogar sem compromisso. Só colocar aqui. Jogar novamente. Beleza, pessoal? Aí, você tira um print aqui. E mande para mim. Ok? Muito obrigado. E até mais. Até mais. Tchau.